Olá pessoal, conforme combinamos, esse é o nosso segundo encontro, nós vamos falar um pouquinho de Auditoria de Conformidade Legal. Elias, fala um pouquinho sobre o que é Auditoria de Conformidade Legal, para que serve a Auditoria e por que fazer com consultores externos da organização. Tá certo. Então pessoal, na verdade, Auditoria de Conformidade Legal nada mais é do que uma verificação da gestão legal daquela empresa, indústria ou organização que esteja sendo avaliada naquele momento. Então qual é o objetivo da avaliação de risco da Auditoria de Conformidade Legal? É justamente checar se aquelas informações que estão sendo consideradas pela empresa realmente são suficientes para demonstrar o real atendimento dos requisitos legais. Se não existe nenhuma outra informação a mais que precisa ser demonstrada ou solicitada a algum órgão competente, ou se, por exemplo, a forma como está sendo feita a gestão não garante a manutenção do atendimento legal no decorrer dos anos. Outra questão que você colocou é a respeito do porquê realizar, então, Auditoria por empresas externas ou por profissionais externos. Isso é um ponto também muito relevante, não existe nenhuma indicação normativa que obriga, mas é altamente recomendável, porque quando se realiza uma auditoria por uma empresa, um profissional especializado externo à organização, se garante muito mais autonomia, independência e imparcialidade, exatamente. E além disso, diminui-se qualquer tipo de visão viciada que muitas vezes as pessoas, ou mesmo profissionais altamente gabaritados que pertencem àquela empresa, acabam adquirindo, com o passar do tempo, já acostumarem-se com aquela situação, às vezes, inadequada ou irregular que com ela se convive. Sim. Existe alguma diferença entre diagnóstico legal e auditoria de conformidade legal? Sim, sim. Existem diferenças. Na verdade, o diagnóstico legal nada mais é do que o primeiro passo, a primeira verificação de como está a gestão legal da empresa, se existe um levantamento de requisitos aplicáveis de conhecimento da empresa, se a empresa tem alguma forma de gerenciar essas obrigações, e principalmente em qual extensão está sendo atendido os principais documentos legais, como as licenças, autorizações, o varaz de corpo de bombeiro, se estivermos falando em saúde e segurança e até meio ambiente. Então, essa é a primeira verificação. Já a auditoria de conformidade legal, normalmente, ela tem que ser realizada quando a gestão já está caminhando, ou seja, eu já possuo uma gestão em que eu já identifiquei quais são os requisitos legais, eu sei das minhas obrigações, fiz esse mapeamento, estou identificando o que eu atendo e o que eu não atendo, e num segundo momento, quando a minha gestão já está caminhando, eu já consegui visualizar o quanto que eu acredito que eu atendo, com as minhas ferramentas e com os meus recursos, um terceiro, que pode ser até dentro da empresa, desde que ele seja independente, autônomo, ou que seja externo, como a gente falou, que é mais recomendável, vem, faz essa verificação com um critério mais rigoroso, mais atento, para checar se realmente aquelas informações que estão sendo apresentadas, que estão sendo consideradas para atendimento daquelas obrigações legais, são suficientes, são adequadas e garantem realmente credibilidade para a empresa poder afirmar, atendo 50%, 70%, 80% de requisitos legais. Então essa é a diferença. Entendi. Nossos clientes costumam muito nos indagar se a gente é obrigado a avaliar todos os requisitos legais, 100%. Se a gente é obrigado, qual que é essa periodicidade recomendada para fazer essa auditoria? Na verdade, principalmente para aquelas empresas que têm sistemas de gestão, sistema de gestão da 14001, da OAS 18001, tem lá o compromisso, é determinado, um dos itens da norma, que se deve garantir ou assumir o compromisso de atendimento aos requisitos legais. Então tem sim que se garantir o atendimento a todos os requisitos. Porém, não é necessário que essa avaliação ou que essa auditoria considere todos os requisitos legais de uma só vez, porque muitas empresas que a gente tem a oportunidade de auditar, de visitar, de prestar consultoria, a gente verifica que às vezes são mais de 3 mil, 4 mil obrigações. Então se torna, nesses casos, enviável a realização de 100% de imediato. Porém, a empresa tem que se planejar, realizar um programa de auditoria para que em períodos, que seja de 2 ou até 3 anos, em casos mais extremos, se consiga garantir a realização ou avaliação de todos os requisitos legais nesse período. Mas, minimamente, uma auditoria anual é extremamente necessária para se garantir uma gestão adequada, inclusive para quem busca certificações, nesses temas que a gente falou, na ISO 14001 e na ISO 9001, que também é abrangente de qualidade, se torna uma exigência prática, porque todos os organismos exigem essa avaliação anual. Então, a empresa tem que garantir, pelo menos, uma avaliação anual de como está o seu atendimento de requisitos legais. Atualmente, Elias, nossos clientes fazem um monitoramento através do software SOGI e nós temos o Lira, que é toda a lista dos requisitos aplicáveis ao negócio da empresa. O nosso departamento jurídico fez algumas definições até para facilitar esse processo de auditoria de conformidade legal. E uma dessas definições que muitas vezes nos trazem dúvidas dos nossos clientes é qual é o conceito de obrigação auditável e obrigação não auditável? Traz esse conceito para nós. Então, Marcelo, como você colocou, esse é um conceito que foi criado pelo próprio departamento jurídico da Verdigai para facilitar a gestão, então, dos nossos clientes, que manuseiam, então, essa quantidade de requisitos legais aplicáveis e que, como a gente falou, às vezes tem duas, três mil obrigações para gerenciar e precisam priorizá-las. Então, em função disso, a gente criou esse conceito justamente para diferenciar quais são as obrigações que, normalmente, as empresas são exigidas em fiscalizações, em auditorias, que, via de regra, consideram aquelas obrigações por meio das quais a gente consegue demonstrar atendimento por meio de alguma documentação, que pode ser uma licença, uma alvará, uma otorga, ou se pode evidenciar o atendimento em loco por uma simples inspeção, visualização em loco, sem necessitar de equipamentos de medição ou estudos técnicos para se conseguir chegar à conclusão, se está atendendo ou não. Um bom exemplo que a gente tem nessas situações de visualização em loco são as obrigações associadas à sinalização, a sinalização de proibido não fumar, ou a sinalização de armazenamento de resíduos. São boas sinalizações que a gente, ou boas evidências que a gente pode demonstrar que se caracterizam como obrigações auditáveis. Então, em resumo, a obrigação auditável é aquela que eu consigo evidenciar através de um documento, de um procedimento, de um alvará, de uma licença, ou então, quando eu vou lá na área da empresa e faço uma simples visualização, uma simples fiscalização, inspeção, e consigo visualizar aquela conformidade ou não. Então, todas essas obrigações são classificadas no nosso sistema como auditáveis. Exatamente. E assim, a gente consegue facilitar em muito a gestão legal por parte das empresas. Até porque muitas obrigações legais, a gente vê, elas são genéricas, né, Elias? Elas trazem perguntas muito amplas e que não conseguem ser avaliadas numa auditoria. Então, quando o Departamento Jurídico definiu como obrigação auditável, são aquelas que a gente consegue pegar, né? Aquelas que a gente consegue ou visualizar, são mais palpáveis, ou a gente consegue visualizar através de documentos ou indo na área das empresas. Então, pessoal, finalizamos o nosso segundo encontro, onde o Elias pôde nos esclarecer a respeito do processo de auditoria de conformidade legal. E agora, nosso próximo encontro vai ser sobre avaliações de risco. Até lá!